Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, olha que maravilha, está calorzão, sol, quando de repente quem chegou, uma chuvinha boa, maravilhosa, é verdade, estou aqui pessoal, no bairro do, saindo do bom clima é só se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente, comente a vontade, comente sem dó estou quase igual um sabiá, mas só a chuvinha se alegra, dá vontade de cantar, mas como eu não canto como sabiá olha que spray do lindo aí pessoal, olha que alguém conhece aqui, eu já sei quem conhece aqui, o amigo Ronaldo conhece aqui, eu já não vou ler aqui porque eu quero sair do trânsito da avenida Tiradentes, teve um acidentinho lá e dá um trânsito daquele jeito que eu não gosto eu ando quilômetros ou atravesso o veículo para não pegar trânsito, estamos aqui na rua, que é uma cidade no interior rua de Parália de Pípedos, vixi, não tem para onde correr não meu amigo olha meus amigos, aqui não tem para onde correr, aqui é Monteiro Lobato quem não conhece aqui vai ficar conhecendo e quem já conhece vai matar a saudade do trânsito, tenho mais dois pacientes para retornar nessa tarde maravilhosa então é isso ai meu povo, estou aqui eu na avenida Monteiro Lobato, sentido centro de Guarulhos com vocês aqui eu fazendo barulho e é isso que a vida tem de melhor quem sabe ai, quem conhece essa frase de quem que é, deixa um comentário ai sim, tudo que a vida tem de melhor esse trechinho aqui é conhecido é verdade, quer dizer, as vezes não e esse aqui é bom e esse aqui é hein para vocês que não conhecem vai ficar conhecendo, tá vendo e essa igrejinha aqui ela é mais velha do que a cidade de Guarulhos vai lá meu amigo aqui é a avenida Rapa Pio 12 vou deixar vocês ir mais um pouquinho comigo aqui é a Damastô beleza meu povo, então é isso ai vou mostrar para vocês aqui vou mostrar para vocês aqui no sentido centro aqui a avenida Monteiro Lobato aqui é o comecinho dela ela vai até a Cumbica aqui é o Bombeiro o Bombeiro aqui do centro de Guarulhos então vou encerrar por aqui esse vídeo espero que vocês tenham gostado de andar comigo nesse trecho da Monteiro Lobato fiquem com Deus um abraço no coração de Guarulhos e até o próximo vídeo